Eu sou o Pedro Dias, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento humano há quase 10 anos no Brasil. Eu tenho uma empresa que atua com treinamento e desenvolvimento para as principais indústrias farmacêuticas do Brasil, para as principais redes de farmácias do Brasil, os players, e algumas que não são players do mercado farmacêutico. O grupo NC, com a unidade de negócio MS Genéricos, a farmácia SpagMenos e Fortaleza, tem o Clinicar, que é um software para consultórios farmacêuticos, implementação dos consultórios farmacêuticos, tem a Estácio, tem o Ipog, tem o Dalmas, tem o Ibras, que eu sou coordenador nacional de educação e de vendas em company. São instituições de ensino no qual eu também atuo. Eu já vinha a trabalhar, eu já trabalhava com treinamento e desenvolvimento humano. Eu já tinha também algumas indústrias farmacêuticas que eram os meus clientes. Mas depois da formação com o Sullivan, depois da formação com a Slack, mudou muito, mudou muito para melhor. Porque eu consegui compreender algumas coisas que eu poderia inserir dentro dos meus treinamentos, dos meus atendimentos, e de fato que agregasse mais valor ainda para esse cliente. E consequentemente isso teve um ganho significativo, tanto com a minha postura como profissional, quanto para o resultado que eu entregava para o cliente. O Sullivan trabalha em todas as formações, uma frase bem interessante, que é O que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar até amanhã. E eu senti um momento que eu precisava me reinventar na entrega dos meus jobs, para superar as expectativas dos meus clientes. Então a formação com ele fez total diferença na minha vida, e faz com que eu feche grandes contratos hoje em várias empresas do Brasil. O Sullivan conseguiu fazer com que eu, como é que eu posso dizer isso, acessasse algumas fortalezas que eu tinha dentro de mim mesmo, que alavancasse ainda mais os meus resultados. Além de um novo reconhecimento do mercado, o mercado me reconheceu ainda mais, e isso fez com que eu fechasse contratos com grandes empresas no Brasil, e com possibilidade de fazer novos trabalhos. Por exemplo, eu tenho agenda de trabalho até para 2019 já. Tenho contratos, acabei de fechar mais um contrato, que realmente impactou diretamente os resultados da minha empresa. Então todos devem ter o contato com o Sullivan, isso muda. Então antes das minhas formações eu ganhava um X, que era significante perante ao mercado, só que depois das três formações que eu fiz com ele, o Professional Coach Certification, o Executive Coach Certification e o Master Coach, fez com que os meus ganhos eu levasse para quase 10x. Durante todas as formações, em alguns momentos ele mostra algumas ferramentas, e a ferramenta não é o centro de tudo, o coach não precisa utilizar ferramentas para fazer todo o processo, mas das ferramentas que eu aprendi, que eu inseri dentro do contexto dos meus treinamentos, desenvolvimento de pessoas, eu tenho depoimentos de diversos clientes do Brasil todo, que falam o quanto agregou valor todo o meu trabalho, em todos eles, em todos que eu passei. Em relação aos resultados obtidos, o mais significativo foi na indústria farmacêutica MS Genéricos, que é a maior indústria farmacêutica do Brasil, onde todo o trabalho que eu desenvolvi com o time da Força de Vendas impactou diretamente os ganhos para todos eles. Nós temos depoimentos e relatos de todos os clientes que passamos. Além disso, nós lançamos o nosso livro, Pílulas de Gestão, na maior feira do varejo farmacêutico e do distribuidor de medicamentos, que tem mais de 3 mil pessoas presentes. O livro chama Pílulas de Gestão. Então a formação com o Sullivan faz total diferença e fez na minha vida, e pode fazer na vida de qualquer pessoa que passar por ele.